Olá meus amigos, lames e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal da Prova Concurso. Aqui estou o professor Brian, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e a Prova Concurso até você. Mais uma edição do nosso programa semanal de raciocínio lógico. Muito, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí por acompanhar o nosso programa semanalmente. Toda semana um top com um conteúdo diferente da área de exatas para vocês aí, para proporcionar uma evolução constante. Que bacana ter alegria e ter a companhia de todos vocês, viu? Para você que está chegando agora, considera se inscrever no canal da Prova Concurso. Toda semana, conteúdo novo, conteúdo inédito para você, tá bom? E para você que tem suas dúvidas, para você que está se preparando, para você que está estudando para concursos, provas ou exames, deixe sua pergunta aí no comentário, deixe o conteúdo que você quer aprender. Fala para mim qual o conteúdo que você quer que chegue até você, que a gente lê todos os comentários e vai ser uma alegria a gente fazer um programa para você, tá bom? Seguinte, ó, eu tenho pensado em vários conteúdos, tem muita coisa legal para a gente falar aqui no nosso programa. E aí eu estava pensando, será que a galera que me assiste, será que os concurseiros que me assistem, será que o pessoal que assiste o meu programa, que acompanha minhas aulas aí, ele sabe um pouco de matemática básica? Será que você manda bem na matemática básica? Será que conteúdos considerados básicos, você acerta? Aí eu fiquei pensando nisso, falei, será que o meu aluno consegue resolver algumas questões básicas de matemática? Porque às vezes eu penso num conteúdo, né, vamos lá, vamos falar sobre sistemas de capitalização, como a gente já fez aqui a aula, se você não assistiu, assista, bem bacana. Entender como é que funciona o financiamento imobiliário, enfim, às vezes a gente pensa um conteúdo, né, nossa, vamos fazer um troço diferencial na internet, assim, e de repente a gente passa, será que ele sabe? Cara, você sabe? Que legal, que bom, eu fico feliz. Mas eu separei aqui quatro questões de matemática básica, eu gostaria de que você parasse o vídeo e tentasse resolver. Vamos botar uma meta, vai? Vamos deixar três minutos para cada questão. Claro que eu não vou parar o vídeo três minutos aqui, mas você em casa, para o vídeo e dá três minutos para você, para ver se você acertaria as questões que eu provou por aqui, beleza? Então, ó, o vídeo vai dar, você vai parar 12 minutos, vou demorar mais uns 10 para resolver, então, para aí, 22 minutos da tua vida, 25 minutos, e vamos ver se você manda bem, se você conhece as propriedades da matemática básica. E se não conhecer, se você gostar desse modelo de vídeo, se você gostar desse formato, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida. Brian, queremos mais matemática básica, beleza? Vem comigo, então, primeira questão já vai aparecer. Lembrando que a proposta é você para o vídeo e tenta resolver, hein? Eu quero que você pare o vídeo e tente resolver. E, claro, eu vou seguir por aqui, beleza? Olha só, essa aqui é muito boa. Quanto é 20% ao quadrado? Lembrando, um número elevado ao quadrado é a multiplicação dele por ele mesmo. Ou seja, A vezes A, A quadrado. Maravilha. Talvez o mais desavisado vai pensar que 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 20 vezes 20 é 400, 400%. E aí você marcou a letra A. Mas aí você vai parar para pensar, tá? Mas o que é elevar ao quadrado? Já falei. É ele vezes ele mesmo. Mas o que é por cento? Por cento é divisão por 100. Quando você fala X por cento, você fala a divisão de X por 100. Portanto, 20% é 20 dividido por 100. Quando eu tenho que fazer 20% ao quadrado, eu tenho que fazer 20 por 100 vezes 20 por 100. Detalhe, né? Para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou simplificar um zero em cima e embaixo, que é a mesma coisa que dividir por 10. Aqui também, ó. E como que multiplica duas frações? Você faz o de cima vezes o de cima, ou seja, 2 vezes 2, 4. E o de baixo vezes o de baixo. 10 vezes 10 dá 100. Só que 4 por 100 é a mesma coisa que 4%. Então, a resposta correta aparece aqui na letra C. Você poderia ter feito na forma decimal também. Olha só. 20% é a mesma coisa que 20 por 100, que é a mesma coisa que 2 por 10, que é 0,2. 20% é 0,2. E 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2. Aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. Mas como um número tem uma casa após a vírgula e o outro tem mais um, então o resultado terá duas casas após a vírgula. 0,04, 4 por 100, que é 4%. Tá aí. Tá resolvido de dois jeitos diferentes. Acertou? Maravilha. Então, você tá esperto que por cento é divisão por 100. Provavelmente, se você acertou a primeira, eu acho que você vai acertar a segunda. E se você não acertou a primeira, eu acho que você vai acertar a segunda também, porque uma vez você caiu. Agora a segunda, acho que não, hein? E aí? Qual é o resultado do produto? Multiplicação. Multiplicação da raiz de 49% vezes 50%. E aí? Quanto é o resultado? É uma conta bem parecida, tá? É um resultado bem similar, bem alinhado com o anterior. Só que aí tem um detalhe importante da matemática básica. Na hora de fazer contas, quem tem prioridade? É a raiz ou é a multiplicação? Porque produto é a multiplicação. Quem tem prioridade? É a raiz ou é a multiplicação? Muito bem. Se você responder o que é a raiz, está certíssimo. A raiz de 49% é a raiz de 49 sobre 100, vezes 50%, que é 50 sobre 100. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. A raiz quadrada de 100 é 10. Note que eu vou tirar um 0 em cima e um 0 embaixo ali no 5. Então ficou 7 sobre 10, vezes 5 sobre 10. 7 vezes 5 é 35. 10 vezes 10 dá 100. Lembre-se, multiplicação de frações é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 35 sobre 100 é a mesma coisa que 0,35, que por sua vez é a mesma coisa que 35%. Então a raiz quadrada de 49% vezes 50% dá 35%, valor que aparece aqui na letra E. Perfeito? Note que apesar de ser considerado uma matemática básica, tem algumas partes operacionais que a gente tem que treinar, a gente tem que fazer, porque quanto mais fazemos, mais melhor ou mais rapidamente chegamos ao resultado. Legal? Agora eu quero ver essa próxima. Essa aqui é legal pra caramba. Quero descobrir se você acertaria essa questão. E aí, quantos algarismos resultam na expressão numérica 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30? Quantos algarismos tem essa conta? E aí? Aí se para, pensa, lembra? Para o vídeo, pensa um pouquinho, não se entregue de cara, tá? Experimente a questão. Legal? Eu vou resolver por aqui. Olha só. Repare que o 5 e o 2, eles foram colocados intencionalmente. Essa história de ter 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30, isso aqui foi intencional. Porque se você fizer 5 vezes 2, vai dar 10. E 10 é só contar zero. E é exatamente esse o plano. Olha só. Usando potenciação, eu vou falar assim, ó. 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 23 vezes 2 elevado a 7. Existe uma propriedade que diz o seguinte, olha. Na multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, quem tem 2 elevado a 30, pode dizer que tem 2 elevado a 23 vezes 2 elevado a 7. Por que que eu fiz isso? Porque agora se o 2 está elevado a 23 e o 5 está elevado a 23, eu posso fazer 5 vezes 2 elevado a 23. Vezes 2 elevado a 7. 5 vezes 2 é 10, 10 elevado a 23, vezes 2 elevado a 7. Conta comigo, vai. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64, 64 vezes 2 dá 128. 2 elevado a 7, 2 elevado a 7, dá 128. Muito bem, 10 elevado a 23 é uma potência bastante grande. Então, o resultado ficou 128 vezes 10 elevado a 23. Só que 10 elevado a 23 é uma sequência de 23 zeros. Então, é 128 e uma sequência de 23 zeros. Pensa comigo, 23 zeros são 23 algarismos. Aí tem o algarismo 8, algarismo 24, algarismo 2 é algarismo 25, algarismo 1, algarismo 26. Então, são 23 zeros, 3 números que não são zero. Por isso, o nosso número tem 26 algarismos. Perfeito? Legal? Veja, como eu disse, ela é colocada no universo como uma questão de matemática básica. Mas eu, sabendo da galera que me assiste, conhecendo o público, estou te perguntando. Das três questões que eu passei até aí, quantas você já acertou? Quantas você conseguiu fazer? No final, faz um comentário com quantas você conseguiu no todo, beleza? Assim eu vou saber se eu estou acertando, se eu posso fazer mais vídeos de matemática básica ou se o meu público já está em um outro patamar, em outro nível. Vamos falar de coisa mais foda, beleza? Bora pra frente, vamos lá? Mais uma questão. E agora, ó, quero ver. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa. Como eu disse, para o vídeo e tenta resolver. Não vá, ah, não sei, ou ah, já sei. Vamos lá, não se entregue. Vamos ver. Seguinte, ó. Primeira pergunta, é verdade que 2 elevado à terceira somada com 2 elevado a menos 3 dá zero? Não é verdade. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque quando você fala em potenciação, é um erro muito comum que os alunos cometem achar que expoente negativo é número negativo. Não é verdade. Toda vez que você tem um expoente negativo é porque a potência é levada para o denominador. Ou seja, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 à terceira. Ou seja, 1, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Um oitavo. Portanto, a primeira afirmação é 2 vezes 2 vezes 2, 8 mais um oitavo. E 8 mais um oitavo é diferente de zero. Logo, essa afirmação é falsa. Muito bem. Letra B, ou a segunda afirmação. É verdade que 5 à quinta, que é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, dividido por 5 vai ser igual a 625? Vamos ver? Seguinte, como eu tenho 5 repetições no numerador e uma embaixo, eu posso simplificar. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, vezes 5 dá 625 mesmo. Então, essa afirmação é verdadeira. Se você quisesse usar propriedades da potência, você faria o seguinte, 5 à quinta, dividido por 5 à primeira. Na divisão, você mantém a base e diminui o expoente. Essa é a propriedade. 5 à quarta, 625. E por último, é verdade que 1 elevado a menos 20 mais 1 elevado a menos 20 dá menos 2? E aí? Agora você viu a primeira, acho que essa você não vai errar, né? 1 elevado a menos 20 é 1 sobre 1 elevado a 20. Mais 1 sobre 1 elevado a 20. Não se esqueça que expoente negativo leva a conta para o denominador. Você inverte, tá? E em cima deixa 1, porque não pode deixar só assim. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 20 vezes é 1. Então vai ficar 1 sobre 1 que dá 1, mais 1 sobre 1 que dá 1 também. E 1 mais 1 é 2. Ele tá dizendo que é menos 2, então esse item é falso. Resultado final, falso, verdadeiro, falso, valor que aparece aqui na letra C. Beleza? E aí fica a pergunta. Quantas questões você acertou? Quantas você conseguiu fazer? 1, 2, 3, as 4? Com todo esse tipo de conteúdo? Acha que é bacana a gente retomar além de coisas avançadas, coisas básicas de raciocínio lógico? Essas perguntas eu quero deixar para você responder. E a gente vai preparar outros vídeos para você aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Uma ótima semana para vocês. E na semana que vem nós voltamos com mais conteúdo de raciocínio lógico, matemática, matemática financeira, estatística. Deixa seu comentário, deixa sua curtida. É muito importante para nós, tá bom? Uma ótima e abençoada semana a todos. Um forte abraço, galera. Bons estudos. Tchau, tchau.